E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta segundona, dia 14 de junho de 2021. No vídeo de hoje, é dinheiro galera, exatamente, faturar muita grana no GTA V Online. Galera, eu vou estar mostrando um método da gente estar vendendo, criando e vendendo nossos isses futuraços, que valem 1 milhão e 800, vai passar a valer 3 milhões e 800. Exatamente. Eu trouxe na semana passada um vídeo para quem está fazendo o Save Wizard, né? Quem está fazendo o Frozen Money. É galera, insano. É essa thumbnail aqui, ó, tá galera? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado para vocês que estão fazendo este método. Infelizmente, é só para o PS4 e vou mostrar por quê, tá galera? Por causa do método, tá? A gente está duplicando. Antes de tudo, tá galera? A gente vai vir aqui, ó, nas configurações do nosso PS4. Em configurações, rede, configurar conexão à internet, ok? Se você estiver usando o cabo LAN, tudo bem. Se não, estiver usando aí o Wi-Fi, também a mesma coisa, tá? Eu estou usando o cabo LAN. Como deseja configurar personalizado, endereço de IP automático, DHCP também não especificar, configuração de DNS eu vou deixar automático. E aqui em configurações de MTU, aí sim vai ser manual, ok? Olha só que o meu está como 1472, então eu vou colocar 750 ou 700. Vai dar certo dos dois jeitos aí, tá? Então, cliquem em seguir. Vai pedir para a gente testar a conexão, né? O que a gente está fazendo, nada mais, nada menos. Tá, galera? É o glitch da gente estar duplicando o solo lá no cassino. Onde a gente fica com o cassino do modo história. Infelizmente, só dá para o PS4, tá? Olha só. Feito isso, a gente vai voltar para o jogo, tá? E aí, a gente começa as configurações aqui no jogo. O que a gente vai precisar, galera? Olha só. Como eu tinha dito, é só para quem fez aí o Frozen Money, né, galera? Que tem suas garagens lotadas de deluxos, ou Screenjet, ou MK2, enfim. E a gente, então, vai fazer em cima destes veículos, ok? Vocês viram ali que eu tenho alguns deluxos nas minhas garagens. E a gente vai necessitar do nosso caminhão, obviamente, o centro de operações móvel. Eu gosto de usar essa configuração, espaço 2, módulo vazio, ou a oficina de armas. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos, para a gente estar salvando. E aqui dentro, eu já vou deixar de cara um deluxo, ou um Screenjet, tá? Ou uma opressor MK2, enfim, tá, galera? Olha só. Eu vou simular a compra de uma lege aqui, para mostrar que dentro do meu caminhão, já tenho um deluxo, é, que vale 2 milhões e 300 aproximadamente, ok? Vamos fazer o nosso WC valer 3 milhões e 800 solo, com placas limpas, muito top. Então, feito isso, já estou aqui em frente ao meu cassino, ou melhor, em frente ao cassino, né? Vou forçar o save trocando traje ou alguma coisa, né? A bolinha laranja carregou no canto inferior direito, né? E agora a gente vai até o criador, tá? Vamos lá, porque o processo é muito tranquilo e muito fácil. E vou dizer porque que não dá nem para o PS5 e nem para o Xbox One, ok? Vamos nessa, siga o tutorial, porque eu já trouxe este método e continua funcionando, mesmo depois dessa atualização passada. Olha só, venho para o criador. Chegando no criador, galera, a gente vai precisar de uma captura. Se você não souber criar uma captura, clique aí, tá galera, nesse cardzinho que está passando agora aqui, ó, tá? É onde eu vou deixar, no glitch passado, né? No vídeo que eu trouxe de duplicação, eu explico como fazer uma captura em 2 minutos. Muito rápido e fácil, tá? Vamos deixar o cursor aqui, galera. Ou melhor, vamos carregar uma publicação. Então, venho aqui em salva, né? E aí vocês vão procurar a captura de vocês, ok? Um abraço ao Ojovino. Vou clicar nesta captura, tá? Um abraço, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Olha só, é... A gente vai aparecer aqui já, né? Na captura. E vamos clicar para testar a captura. Olha aqui, ó. Testar, ok? Clica no quadrinho. Galera, o que a gente está fazendo, nada mais é do que criando, né? É uma atividade recente. Por isso que o Xbox não tem essa possibilidade, galera. Infelizmente, pelo menos por enquanto. Ok? Só mesmo para o PS4. Nem para o PS5. Setinha para baixo. Sair da captura. Cancelem. E venho aqui em sair. Confirmo. E a gente volta para a tela do criador. Chegando na tela do criador, vou colocar o cursor em cima de sair para o Grand Draft Auto. E vou deixar aqui. Vou apertar o PS. E agora vamos procurar uma atividade recente. É só vir aqui, ó. Em atividades. Qualquer uma, galera, com este método da captura, a gente consegue obter uma atividade recente. Pode ser sua ou de qualquer jogador aí. Olha só. Vou clicar nessa mesmo. E aqui do lado vai me dar a opção de entrar no GTA Online. Aqui, ó. Iniciar GTA Online. Vou clicar e a gente vai tomar o alerta. Olha só. Ok? Não faço nada. Aperto o PS. E vamos até configurações. Ok? Vamos lá. Vou vir aqui em configurações. Venho em rede. Fico aqui em cima de conectar-se à internet. Botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Agora, eu vou confirmar este primeiro alerta. Vou confirmar o segundo. E desconectar e conectar a internet muito rápido. Olha só. Vamos lá. Confirmo o primeiro alerta. Confirmo o segundo. Botão PS duas vezes. Desconecto e conecto. E botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Fico em cima de amigos apertando o PS. E vamos esperar a tela preta lá no fundo. Galera, se não aparecer a opção do segundo alerta, então eu sugiro que calibrem o jogo. E voltem que vai dar certo. A gente vai ficar mais ou menos uns 30 segundos nessa tela aqui. E aí a gente já pode cancelar este menuzinho que a gente está nele com bolinha. E aí já vai aparecer a opção da gente ir entrando no GTA Online. Olha só, galera. No canto inferior direito. Ok? Vamos demorar um pouquinho aqui também. Eu estou dando uma acelerada, obviamente. É o tempo de você estar se inscrevendo e ativando o sininho para que você não perca nenhum conteúdo do canal do Capitão Caverna. Ok? Olha só que já estamos chegando na sessão. E o porquê que a gente fez aquele esquema do MTU? Justamente, galera. Porque quando a gente faz esse glitch, a gente aparece numa sessão pública. E para fazer duplicação na sessão pública, é muito difícil que a galera não deixe. Então, olha só que o cassino do modo história já está aqui, bugado. E o melhor de tudo, a gente está numa sessão pública sozinho, galera. Exatamente, sem ninguém nos incomodar. Por isso que é a opção de diminuir lá a opção do MTU. Ok? Assim, ninguém entra na nossa sessão e podemos ficar tranquilo, sem problema algum para estar fazendo isso aqui. Vou me aproximar aqui e vou solicitar o meu centro de operações móvel. Exatamente. A gente vai começar, tá? Chame aí o esse futuraço que você quer fazer ele virar de 3.800, 3.800.000, né? Vamos nos aproximar aqui e vou colocar a setinha da direita. Lembrando que a primeira vez temos que tomar a cutscene do veículo entrando dentro do com. A gente vai ficar alguns segundos nessa tela preta, né? E aí a gente vai aparecer bugados. Exatamente. Ok? Veja que assim que a gente aparecer, o meu veículo já pegou a placa do Deluxo, galera. Olha só que estava dentro do caminhão. Aperta o menu de interação e vamos dar o PT aí no nosso personagem, cancelando o CPF dele. A gente vai reaparecer aqui nas proximidades do nosso cassino, né? E aí, o que a gente tem que fazer aqui, galera? Simples. Olha que o meu caminhão ficou aqui intacto. Duplicou é a carreta, exatamente. Vamos pegá-lo e vamos colocar aqui, ó, que a traseira dele fique próximo desses arbustos. Pois agora não podemos tomar a cutscene. Vamos salvar o veículo primeiro. Vou pegar o Wisse que a gente acabou de duplicar e vou chegar aqui na traseira do caminhão novamente. Não podemos tomar a cutscene dessa vez. Então, eu coloco setinha da direita, ele vai entrar automaticamente sem ter a cutscene. Mais uma vez, vamos esperar alguns segundos até a gente reaparecer bem aqui. Ok? Já está duplicado e salvo este veículo, porém ele ainda se encontra dentro do caminhão. Agora eu vou devolvê-lo para dentro do caminhão e vou solicitar o mecânico, tá galera? Em vez de ser um Elege RH8, eu vou solicitar mais um de luxo que eu tenho armazenado. Ou um screenjet que você tenha feito aí o Frozen Money, tá galera? Então, olha só, vou solicitar aqui da garagem da boate, da penthouse mesmo, né? Outro de luxo para a gente estar fazendo isso. E agora a gente tem que armazená-lo este de luxo. E o veículo que está lá dentro, que é o Wisse, vai para o lugar deste de luxo. Olha só que também não pode tomar a cutscene. Ok galera? Vai seguindo os passos aí. Agora este de luxo está dentro do nosso caminhão. O que é que eu faço? Novamente, vou devolver para dentro do caminhão e vou ligar mais uma vez para o mecânico e solicitar o Wisse básico, base, o que a gente está duplicando. No meu caso, o meu está lá na Arena War. Ok? Vou solicitá-lo ele aqui. Olha só. Solicito. E neste instante, a gente vai realocar o nosso caminhão. Pois agora vamos para a segunda duplicação e não podemos tomar. Ou melhor, agora tem que tomar a cutscene. Exatamente. Não perca o andar da carruagem. Tá galera? Vamos lá. Olha só. Chego na traseira. Setinha da direita. Ok? Confirmo. E agora a gente tem que ter a cutscene, como já visto aqui. Vamos ficar nessa tela alguns segundos novamente e vamos aparecer já com o nosso Wisse com a placa do Deluxo. Olha lá. Tá ok? Então o veículo já foi duplicado e estamos bugados. Apertem o menu de interação novamente e vamos cancelar mais uma vez o CPF do nosso personagem. Insano, duplicando com placas limpas. Muito show e continua funcionando, que é o melhor de tudo. Olha só que o meu caminhão mais uma vez foi duplicado a carroceria. Vamos realocá-lo, porque agora não podemos ter a cutscene, pois temos que salvar o carro que a gente acabara de duplicar. Vamos lá galera. Vamos chegar na traseira, setinha da direita, ok? Ele vai entrar naturalmente e vamos reaparecer com o veículo já salvo. Tá bom? Façam massivo galera, porque é muito top. Mais uma vez eu vou devolver para dentro do caminhão, ligo para o mecânico e vou solicitar mais um Deluxo que esteja dentro de qualquer garagem que vocês quiserem. Menos no Motoclube, obviamente. Ok? Então, sem tomar a cutscene também, eu chego na traseira do caminhão, coloco setinha da direita, já mandei o nosso isso e futuraço duplicado lá para a vaga dele. Ok? Olha só que agora a gente já está pronto para fazer uma nova duplicação. Vou devolver o Deluxo, só que agora não vou duplicar mais. Agora eu vou chamar o Deluxo que eu dupliquei, que está armazenado dentro da garagem do cassino, para mostrar que ele vale 3 milhões e 800 mil dólares galera, exatamente. Olha só, eu venho aqui na garagem da penthouse do cassino, os meus dois que eu dupliquei já estão aqui. Vou solicitar aqui o primeiro que eu dupliquei, ok? E assim vou levá-lo lá no Los Santos para mostrar. É, a gente mata cobra e mostra o pau. É, coitadinha das serpentes aí. Tá galera? Mas vou mostrar, é, porque aqui é assim, a gente mostra mesmo, sem perigo algum. Tá galera? A gente está tomando limite diário. Já chegando na Los Santos, temos que consertar o veículo e assim sucessivamente. Insano, tá galera? Conserto o veículo. Venho aqui em vender. BAM! 3 milhões e 800 mil dólares. Cada isso que vocês fizerem do jeitinho que eu mostrei neste tutorial. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. A única coisa que eu peço, tá galera, como sempre, mais nada, é só o like para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.